Salvementos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Finalmente mostrei minha namorada. Ela é youtuber. Lá do canal do Felca, bora assistir esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações. E meu filho já tá falando que adoro aqui. Eu também gosto desse vídeo dele. Também tá adorado também, né, filho? Normal. Bom, bora assistir aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações, beleza? Com certeza. Então, beleza, deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tes, a poderosa Black Shark tá aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, você demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau! E antes de começar o vídeo, eu quero convidá-los a conhecer a loja Jerry. Nessa loja você vai encontrar vários produtos de informática, eletrodomésticos, celulares, eletrônicos e até ferramentas. E utilizando o cupom do canal Alexandre na Área, você ganha 10% de desconto em cada compra que você fizer acima de 150 reais, beleza? Então, não perca tempo, eu vou deixar fixado aí no comentário, tá bom? O link da loja pra vocês visitarem e ver os produtos que possam me agradar. Se a ASMR normal já é triste, que adjetivo a gente pode usar pra ASMR namorada malvada? Tava com saudade de mim. Se a hora do canal, todos ficam com saudade de mim. Uma ASMR onde uma menina do mal finge ser sua namorada e fica te desprezando pra que você supostamente fique com sono. E perca os neurônios no processo. Nossa, que isso? Eu tava esperando que ela fosse malvada, mas não tão. É assustador. Como que ela tem que parar de pedir água? O último que fez isso foi se adormiu sem. Olha o que deu com ele lá, matou geral. Matou geral. Começa com um papo de copo de água, depois sai matando, sequestrando, queimando o ônibus. Que cara, tá assim. Mas nesse copo, você sabe que eu não me moro nesse copo. Gosto de tomar água em caixinha aqui. Toma água aqui, ó. Pagabum! Aqui é a favela, aqui é o Brasil. Aqui é a água aberta quando tem. Eu trouxe um presente pra você, meu irmão. Você trouxe um presente pra mim. Até que fim, meu amor. Porque olha, eu sou a melhor namorada do mundo. Mas deixa eu ver o que você trouxe. Ah, não vai me mostrar. Vai mostrar sim. Até bem que você já se acostumou com o meu jeito. Sim, eu posso pedir coisas pra você. Não. Matar, matar, matar. Matar, matar. Ah. Não. Só que eu não tenho problema, não é possível. Ah, tá entrando no meu cérebro. Ai, tá dando vontade de fazer uma loucura comigo mesmo. Ai, eu não machucar, eu não machucar. Eu não machucar, eu não machucar. Existem vários que sentem ASMR no chão de namorada. Desde a ASMR namorada malvada, que a gente viu. A ASMR namorada carinhosa. Escavou os seus dentinhos. Até a ASMR namorada comendo tua orelha. Sou sua namorada. E hoje eu vou comer as suas orelhas. Eu espero bastante que vocês tenham lavado as suas orelhas. Porque eu não tô ajudando a comer o teu gosto. Ai, mano, ai. Assim. Mano, que nervoso. Meu, na moral, essa parte me deu nervoso. Porque, mano, tipo, quando a minha esposa chega pra poder beijar minha orelha, ela sabe que eu sinto uma costa do caramba na orelha. Assim, tipo, ela tá me beijando aqui pra... Aí vem pra cá pra orelha, eu fico, uh, é daquela cosquinha, tá ligado? Mano, eu vi essa situação agora. Deu essa mesma cosquinha, um negócio estranho, mano. Psicológico, sei lá, mano. Fé, mano, deixa eu ver a sua orelha. Não, mano, não, para, para. Aí eu vou, eu dei pro outro lado, ela vai, na minha orelha. Uh, cara, eu paro com isso, cara. Você relaxa com isso daqui, você é um cara esquisito, hein, bicho. Tem que ver isso daí, vamos buscar tratamento. Vamos ver a raiz isso daí. Tem uma coisa mal resolvida na tua cabeça. Exato. Que carinha é essa? Por que você tá me olhando tanto, calmo? Ah, eu conheço essa carinha. Eu conheço essa carinha. Você tá carente, né? Dentre todos os ASMRs namoradas que existem, e são muitos, sério, muitos. Um dos meus preferidos é o ASMR namorada ciumenta. Como o título não deixa muito claro do que se trata, é basicamente um ASMR onde a namorada é ciumenta. Olha que maravilha, esse de namorada ciumenta são muito especiais. Porque você que é um perdedor, sente pelo menos uma vez na sua vida que alguém se importa com você. Ah, não, você não vai chorar, não, né? Calma. Desculpa, eu toquei na ferida. Não, não chora, não. Calma, eu sei. Eu sei como que... Por exemplo, eu te desmolendo. Eu te desmolendo. Eu te desmolendo. Porque você sabe muito bem o que você fez. Se você percebeu que eu tô brava, é porque você tá devendo. Você tem que saber o que você fez e você tem que se desculpar. Poxa, é complicado, né? Eu entro aqui pra ver um ASMRzinho, pra relaxar, e sair me sentindo um aborto. Porque você sabe muito bem o que você fez. Um monstro cruel que comete perversidade. Mas o que é isso? O que eu fiz? Eu matei alguém? Você tem que achar uma forma de reverter essas coisas. Poxa, eu tô querendo relaxar, meu. Eu estou muito, muito, muito brava. O que eu fiz? Eu quero olhar na sua cara. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu não vou falar. O que você fez? Fala, por favor. Olha, o que eu vou falar pra você parar de mexer o saco. Ontem eu estava mexendo no seu corpo. Tá vendo que você mexeu todas as coisas? Ah, o que você viu? Pelo amor de Deus, me desculpa. Sem querer, eu não sabia. Eu não sabia com o que eu estava me envolvendo. Ah, só isso? Ah, pensei que tinha a ver com o enterro de criança, bomba caseira, assalto a caixa eletrônico. Nossa, pelo jeito que você falou, pensei que estava sendo caçado. Papinho de ex? Ah, não. Ah, não. Ah, e daí? E aí, você não me interrompe. Ah, não é isso daqui. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Não tem como você não me interromper? Porque eu tô... A cara dele, man. Ai meu Deus, eu quero ver que é engraçado Você tá ficando estranho Ela tá falando que não estivesse rolando um puta diálogo entre a gente Ela tá falando, não me interrompe, deixa eu falar Mas eu tô mudo O que você não me interrompe? Eu vou até aproveitar o espaço aqui pra dar uma dica Para as meninas que fazem as med namorada Dessa forma eu não vou criar uma conexão com você Porque eu que tô assistindo, eu fico deitado na cama olhando pro celular como Cara de bunda Cara de bunda Ela me entendendo, ela falando comigo como se eu estivesse conversando com ela O afastamento mesmo Ela tinha que falar, pô, o que você tá com essa carinha de bunda? Cheirou um peito? Tá quietinho com essa carinha, é bobo? Não consegue falar um afastamento? Derreteu o cérebro? Daí eu ia me identificar Daí eu ia sentir que ela tá falando comigo mesmo Bom, fica a dica Agora, o que você acha que acontece quando mistura a SMR de namorada com games? Erra Bom, coisa boa é impossível Coisa boa não vai ser O que você quer? Não dá pra te dar atenção agora, eu tô ocupada Eu preciso upar a minha conta Bom, ela começa o vídeo fazendo a SMR enquanto tá na fila do LOL Tá lá esperando e tudo mais O que eu gosto nesse vídeo Aonde eu vejo a beleza aqui É que ele é diferenciado Em outros SMR você se sente bem, né? Claro, pô Você ouve que você é um homem bom Que você é um vencedor Você é incrível Esse aqui é um pouco diferente do convencional Você que tá assistindo, você se sente um excremento Não vai dar pra te dar atenção agora Que você não vai pra internet cegado Como você sempre faz A mina fica te diminuindo 30 minutos Nossa Eu sou bem soraca Eu sou muito, muito, muito boa Com as diferentes meninas de você Que é o meu Tô me sentindo um nada aqui Tô me sentindo um pequeno Nossa Tô me sentindo um verme Eu tenho um pouco de dificuldade pra entender isso daqui Pô Antigamente o pessoal pra relaxar tomava um banho quente Acendia um incenso Preparava um chá Hoje pra relaxar as pessoas é humilhada por mulher no YouTube É muito complexo Mano, meu Deus Se eu fosse você, eu também ficaria com ciúmes Ele é tão melhor que você Em tantos sentidos Pô, eu tô tentando Eu quero relaxar Eu quero dormir Mas é difícil conseguir dormir se eu tô chorando Bom, ela continuou ofendendo Até que uma hora ela vai sair do LOL ali, né Pra se concentrar no vídeo Aí você tem que interagir e tudo mais Não Ela fica 28 minutos jogando essa pica dessa partida Tá nem aí pra nada O tempo do vídeo é o tempo da partida Nem sério Nem, não tem que se preocupar com nada, não Preocupação do ataque cardíaco O bagulho é bater um LOLzinho, né Me dane essa porcaria desse vídeo Por isso que eu fico puto, cara Às vezes você tá jogando sério, tá me entendendo? Tá atrás e ardendo Tu varou quatro noites pra sair do prato Tá no foco do bucilício E no termino com ração, água e ritalina Ah, foda-se, mano Eu tô de burro Já tem três noites que eu não durmo Desgraçado que eu come até ração de cachorro, mano O bagulho é bom Dá uma tonada nos sentidos, né Dá uma anabolizada no cérebro Você também fazia isso? Ai, que saudade E cai na sua partida o quê? Uma DC que enquanto tá jogando o seu time Tá fazendo ASMR E engana a câmera de curva Pô, eu mesmo tô tentando sair do prato Faz uns quatro anos Por conta disso aí Muita gente fazendo ASMR Enquanto joga logo Eu ser mentinho da Mirna Não tem nada a ver Ah, o pessoal fala Não tem nada a ver Essa coisa de ASMR Me afunda Que merda de vida vocês têm Pra ficar fazendo isso? Pessoal, é óbvio O que a gente viu aqui Tá fazendo personagens pro vídeo, né Tão interpretando Ah, mas você pensou que era real? Ai, tadinho É burro Eu brigo com elas Todas as minhas amigas Mas a verdade é que isso daqui é uma beleza Você que é um cara sozinho Um cara triste A última vez que quando uma mulher foi no seu parto Tá aí pra morrer Coditando semigital Você pode ter a experiência de ter uma namorada Olha que maravilha Uhul Mas não, faz o seguinte Dica do Felcão Abre umas 20 aba aí Aí no Chrome Abre um vídeo diferente Tá? Tu vai ter umas 20 A dica do Felcão Fala aí Agui doido, né A realidade tá na tua mão, meu parceiro A realidade pode ser o que quiser Vai fundo aí Monta teu ar, hein Agora Igual o seguinte Não adianta depois de conquistar suas 20 demoradas Achar que tá sufocando Que tudo tem um preço Isso é o preço da glória Meu Deus Desfala a zaba, cara Ai, não tô aguentando Ai, não tô aguentando Esse barulho também esquece Ai, não tô aguentando o peso do sucesso Ai, tudo tem seu preço Ai, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Eu, hein Até a próxima Quero mandar um salve e um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu Caraca, ele é muito aleatório Meu Deus do céu Eu só ouço esses negócios de ASMR Quando tem vídeo do Felcão Alguém falando sobre Porque eu mesmo não vou lá Para procurar Para ficar fazendo esse negócio Mano, é um negócio esquisito, rapaz Né, pensou? Aí eu vou e faço esse negócio Olha só Você tem que se preparar Para a espada do negão Você que é hater Você tem que se preparar Porque a espada é longa É grossa e negra Ui O rei tem vindo inscrito na hora É verdade Bom, é isso, eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o link do Felcão aí Do vídeo dele na descrição Eu espero que vocês tenham curtido aqui no react Deixa nos comentários também outros vídeos dele Ou de outros canais que vocês querem que eu assista com vocês Beleza? É um negócio doido pra caraca É um negócio aleatório Mas eu gostei Foi legal Foi legal Então, gente, muito obrigado a todos Se cuidem e aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu